Como é uma atividade de muito risco, é preciso regulamentá-la. Esse projeto já foi votado na Câmara e há agora uma grande convergência para que nós possamos fazer também esse resgate histórico. Eles passam a ter direitos, são reconhecidos como vaqueiros e têm, sobretudo, em função do risco que a atividade significa, direito a um seguro. São avanços que resgatam, do ponto de vista social, essa profissão que é característica do Nordeste do Brasil.